Elas chegaram pra acabar com a bagunça. Eu vou desentulhar a vida dessas famílias e abrir espaço para o que realmente importa. Eu vou mostrar que uma vida mais sustentável é bom pro planeta e também pro bolso. E eu vou repaginar as casas gastando pouco e reaproveitando muito. Nós vamos transformar as casas e as vidas desses futuros ex-bagunceiros. Menos é Demais! Episódio inédito no Discovery Home & Health. E assista também no Discovery Plus. E assista também no Discovery Home & Health.